Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Fernanda Vittoretti Dutra, tenho 27 anos e sou bióloga formada pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Jaboticabau. Sou Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada, também da USP de Ribeirão Preto. Desde a graduação, minhas pesquisas são orientadas pelo professor Eduardo Custódio Gasparino, livre docente da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabau e professor credenciado da Universidade de São Paulo. Vou mostrar para vocês uma parte do que é minha pesquisa de doutorado. E para começarmos, gostaria de perguntar a vocês, vocês sabem como são formados os frutos? Nessas imagens, vemos diversos frutos e tenho certeza que alguns deles estão presentes na vida de vocês, seja na sua alimentação, nos cosméticos que você usa, entre outras coisas. Então vamos entender como ocorre sua formação. A formação dos frutos é decorrente de alguns processos biológicos das plantas. Primeiro é necessário que ocorra a polinização, na qual, através do vento, da água ou de animais polinizadores. O grão de pólen de uma flor é levado até o estigma de outra flor, assim como vemos na imagem. Uma abelha vai até uma flor em busca de recursos florais e acaba se sujando de pólen. E quando visita uma segunda flor, deixa cair alguns desses grãos que podem fecundar o óvulo dessa flor e causar o amadurecimento do ovário, transformando-se em fruto. Uma estrutura de proteção para sementes para a geração de novos indivíduos. Dessa forma, percebemos como o grão de pólen é essencial para a formação dos frutos e perpetuação das estéssias. Então, eu contei isso para vocês para falar dos grãos de pólen, que também são denominados micrósporos e são as estruturas reprodutivas masculinas das plantas que possuem semente. Apresentam grande variabilidade morfológica e por meio da observação externa dos grãos de pólen, é possível observar qual é o tipo e número de aberturas que ele possui, qual o desenho da sua superfície, chamada de equidina, entre outras características como tamanho e forma. Essas características podem ser iguais ou diferentes dentro de um grupo de espécies. Coloquei aqui algumas imagens para que vocês possam observar quantas diferenças encontramos em apenas algumas espécies vegetais. Vemos diferença na forma, no tamanho, no âmbito e principalmente na sua equidina. Mas você deve estar se perguntando, qual é a sua pesquisa? Já te conto! Minha pesquisa é descrever morfologicamente e através de dados quantitativos os grãos de pólen de 130 espécies da família Rutas, conhecida popularmente como a família das laranjas e limões. Além disso, vou avaliar se há características que evoluíram ao longo do tempo e que podem ou não relacionar-se com a otimização da polinização ou outro processo de reprodução. E ainda utilizar esses dados para auxiliar na taxonomia do grupo, que apresenta alguns problemas de posicionamento. Para realizar a pesquisa, primeiro fiz coletas em herbários. Herbários são locais que abrangem várias espécies vegetais previamente secas e identificadas por pesquisadores da área. Depois, os grãos de pólen foram submetidos a uma série de processos químicos e as lâminas foram montadas para serem observadas no microscópio, que gera imagens e fotografias semelhantes à das imagens. Em seguida, os dados coletados são trabalhados em programas estatísticos. Mas, qual a importância dessa pesquisa na minha vida? Vou te dar alguns exemplos. A farmacopalinologia utiliza os resultados desse tipo de pesquisa para identificar drogas ou plantas tóxicas em produtos comercializados na forma de flores e folhas secas, em pedaços ou em pó, como é o caso dos chás. Da mesma forma, a melissopalinologia analisa o conteúdo polínico encontrado no mel a fim de diagnosticar sua origem botânica, qualidade como alimento e o valor das plantas como fornecedoras de pólen ou néctar. A copalpalinologia estuda os grãos de pólen presentes nos excrementos ou no conteúdo estomacal de animais, a fim de aferir seus hábitos alimentares e contribuir para sua preservação. A palinologia forense utiliza os grãos de pólen para auxiliar no esclarecimento e resolução de casos judiciais, principalmente de ordem criminal. E por último, a palinotaxonomia, na qual os grãos de pólen auxiliam a taxonomia de determinado grupo, solucionando problemas de delimitação de espécies, rearranjos ou afastamentos. Assim, gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo, ao Laboratório de Morfologia Vegetal e Palinologia da Unesp de Jabuticabau, onde realizo minhas pesquisas, ao CNPq, que financia meus estudos e também ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada, da USP de Ribeirão Preto, no qual sou aluna. Se quiserem saber mais sobre as pesquisas desenvolvidas no laboratório, sigam nosso Instagram. Obrigada!